E aí galera, esse trechinho aqui em Canto de Sales, é complicado esse pedaço do acidente de cima ali ó Pelo visto ia ter sido ontem porque pegou fogo maluco Que bom esse caminhão velho, tem outro lá embaixo no buraco ali ó Que que é isso? Tá decidindo, é perigoso demais, buscar a ponte estreita lá embaixo, se quebra-mola É radar de 40 por hora na boca da ponte ali Tá doido, tá? Nossa É galera, devagarinho aí que teve um B.O. na boca da ponte embaixo aí ó Parece que ele bateu um na traseira do outro aí viu É doido, um tá no buraco, o outro pegou fogo hein Olha aí ó Parece que no quebra-mola ainda é decidindo a boca da ponte aí Um entrou na traseira do outro Mas só tá o guinte na via da pista ali O outro parece que pegou fogo, tá no canto, o outro tá de barranca abaixo ali Deus tenha de misericórdia Pra acabar né Rapaz, essa decidinha aqui é perigosa demais Quebra-mola, 40 por hora na ponte Cê tá doido Não é o que pô, porque é um cabra-mola desse aqui, me diz aí Essa porra de um rodado de 60, pô Um pouquinho de 60 aqui, um de 40 lá embaixo acabou Agora tem que passar de valazinho, vem outro soca no fundo Ó, o cabra já vem com as rodas quentes, foi ruim Aí chega e o outro segura e enfia na traseira do outro É pra acabar, velho Um pedacinho aí tá perigoso demais Um rapaz lá numa porra dessa, um rapaz que tá com uma bomba no cu Aí ligar a funceta de uma seta quando... É um adiquinho de incidão do caralho, sabe? Se treco sai de cima É fácil não, viu? Não é fácil Cê tá doido Tchau Tchau Obrigado.